Já está na internet o resultado da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é o programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores em faculdades particulares. Os estudantes classificados são pré-selecionados em chamada única. Quem não se classificou é automaticamente incluído na lista de espera. O resultado está no site fiesseleção.mec.gov.br.